Já com expectativa, Kamala Harris deve divulgar nas próximas horas quem será o vice ou a vice na chapa da candidatura democrata pela Casa Branca. Fontes ouvidas pela CNN afirmam que ela passou o domingo realizando entrevistas cara a cara com aqueles cotados para assumir essa vaga. Estão na disputa o governador de Minnesota, Tim Walts, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro e o senador do Arizona, Mark Kelly. Analistas dizem que o critério principal dessa escolha será o potencial do candidato na chapa nos estados pêndulo na eleição. O objetivo da equipe de Kamala é fazer o anúncio pelas redes sociais até amanhã à noite, quando ela realiza um comício no estado da Filadélfia. Esse evento deve ser a primeira aparição pública da dupla.